É, experts em bitcoins aí, com análise gráfica, inclusive, falando que agora azedou, né? Eu tô comprando, como é que vocês estão? Vocês estão parados? Caraca! Caraca! Eu tô sendo tipo... Porque, né, B? Temos aí um pouco de bitcoin, temos um pouco de IRB, temos... Você comprou bitcoin? Mano, faz tempo, já tem uns cinco meses. Nunca soube. Eu tô sozinho nessa. Nunca foi divulgado isso, Bea. Mano, assim... No imposto de renda da Bea, não tava isso. Gente... É sério, nunca foi, nunca foi. Gente, a gente falou sobre isso numa live, já que... Pelo visto, ninguém ouviu. Você não falou. Você não falou que investiu. Eu sou... Não, a Bea já falou, ela já falou. Não lembrava. Mas, não, e ainda por cima eu comecei a comprar no topo, mais de 300 mil reais. Entendeu? Quando eu tava valendo mais de 300 mil reais. Foi por isso que caiu, então, Bea. A foto do bitcoin caiu, eu entendeu? Porque eu comecei, tipo, ah, 300 mil reais. Tá bom, vamos comprar. Pum, caiu, entendeu? Mas é que caiu, porque você vendeu, né, Bea? Você vende um dia 400 milhões, cai mesmo. É, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Eu até demorei pra entrar nessa questão de criptos e tal, porque, cara, eu sempre queria tentar realmente entender o que eu tava fazendo e não colocar meu dinheiro por conta de oba-oba. E aí, demorei, né, meu? Mas tem que ter muita gente, tem gente muito mais atrasada que você nessa live, tá? Fique tranquilo. Não precisa, não precisa se achar assim atrasada. Cara, eu entendi aí direta. Foi pro pitch, né? Mas, eu acho que pelo menos eu comecei da maneira certa, vamos dizer assim. Comecei realmente fracionando os aportes que eu ia fazer, porque a gente sabe da volatilidade. Então, eu lembro que eu até fiz uma live com a Tata, aça éter, ela disse, cara, tipo, você começa, entendeu? Você não vai, tipo, fazer um one shot, você não vai só pegar isso de uma vez a grana. E provavelmente você vai comprar e vai cair, e isso é muito normal que aconteça. Então, você vai fracionando os seus aportes e vai vendo a volatilidade ou a, enfim, o que acontece com o mercado e aproveitando. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito nesses últimos meses, bem acima de tudo, tentando entender o mercado. Porque acho que a parte mais difícil pra mim ainda é identificar alguns projetos e separar o que é bom e o que é ruim. E entendendo que, cara, 97%, 98% dos projetos que tem são ruins, não prestam. Então, eu ainda tô nessa lida de tentar entender esses projetos, entender o que prestam ou não. Mas eu tô aprendendo com vocês, tá? Gostei, hein, gostei. Vou fazer um momento de jabá aqui, porque tem um aí que só fala da Inside, a outra fala do canal, o outro fala das tinderelas que ele sai. Mas brincadeira da parte, a live que eu vou fazer hoje à noite, que é uma masterclass do Yubi, é justamente sobre isso. Dez passos que você precisa conhecer pra investir em criptomoedas. como entender esse projeto é bom, se é ruim, se vale a pena, se não vale. Então, se vocês verem participar, é que a gente vai assistir. É no YouTube, é no YouTube, é no YouTube, é às 7 da noite, hoje. Eu vou participar, eu vou lá e vou mandar minhas perguntas também. E agora, só vou falar que vai também, né? Porque nós dois somos parceiros, a gente vai aparecer. Pitch também? Eu vou aparecer, talvez eu tenha raiva, eu também não sei. Eu vou aparecer e eu achei legal esse negócio que a Bia falou de não hito, de one shot. Eu sou totalmente contrário, one shot. Eu acho que é pouco. E eu fico feliz da Bia estar fracionando os aportes, comprando apenas um bitcoin por mês. É importante pra quem já tem o patrimônio dela. Tem que medir um pouco, né? Onde você tá entrando, né? Tem que entender o mercado. Teve o cruzamento de média móvel lá, que o Bernardo falou que agora vai a zero. Então, tem vários experts em bitcoins aí, com análise gráfica, inclusive, falando que agora azedou, né? Ou não, já cruzou pra cima a média. Eu tô comprando. Como é que vocês estão? Vocês estão parados, estacionados? Cara, eu fiz um aporte no mês passado. Agora, no final desse mês que passou. Mas, assim, realmente as coisas estão indo muito devagar e, assim, pequenininho mesmo. Porque eu fiz, inclusive, algumas lives e algumas... Bia, falta você vir pro Sardinhas no Caribe, tá? A gente precisa bater esse papo. Você vai ser meu convidado da semana que vem, tá? Já tô deixando registrado aqui. Temos 350 pessoas. Sinta-se privilegiado, Bia, porque eu nunca fui, tá? Não, o melhor é que é money motherfucker. Não, o Fabrício, relaxa aqui. O que eu tenho aparecido no canal dela foi em 2016, viu? Você apareceu mais recentemente, tá? Isso é verdade. Eu já vi uma com ela, dois anos depois, ela me convidou. É verdade. Tá bom, gente. Vamos mudar de assunto, gente. O negócio é o seguinte. Pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas que com certeza entendem mais do que eu, existe aquele período de acumulação, distribuição e não sei o que. Eu, pelo que eu tô entendendo, a gente tá indo nesses períodos onde as coisas devem se assentar um pouquinho, né? Mas depois vem o outro período que volta, toda aquela volatilidade maluca e aí sobe insanamente, depois cai insanamente. Enfim, eu sei que tem alguns ciclos do Bitcoin, que é o que eu tô entendendo, principalmente a cada quatro anos, né? Quando eles dão uma fatiada nos bitcoins, como um todo, né? É, mas assim, eu tô vendo que tem alguns ciclos e que o momento do ciclo, me corrija se eu estou errada, B, é um negócio de ficar mais assentado, andando um pouquinho mais de lado. É isso ou não? É, primeiro, só o que você falou antes, que eu achei muito legal, a ideia de parcelar, eu acho muito importante, porque como o mercado é extremamente volátil, vamos lá, se quiser comprar só mil reais, seria muito interessante talvez dividir em cinco semanas ou dez semanas e compra, sei lá, toda segunda-feira, nem olha o preço, toda segunda-feira você compra um décimo, né? Pra justamente fazer esse parcelamento, porque o preço pode subir muito e você comprar agora mais barato, o preço pode cair mais e você vai aproveitar pra comprar mais barato também. Então, eu gosto muito da ideia desse parcelamento, pra quem tá começando, porque tem muita volatilidade. sobre o momento do ciclo, a gente tá passando por um ciclo bem diferente dos outros, dos anteriores. Ninguém sabe muito bem se a gente tá ainda em acumulação, se tá ainda em distribuição ou se já tá em acumulação. A gente tá basicamente abaixo de todas as médias importantes que o Pit mencionou e acho que, assim, a gente tá num momento de máxima das bolsas americanas, né? Desde o Covid, desde 2020, o Bitcoin passou a ter uma correlação muito grande com o S&P e essa é, inclusive, uma das grandes críticas do Taleb ao Bitcoin, porque ele era pra ser um ativo muito descorrelacionado e ele tem tido uma correlação muito grande, principalmente com o S&P. Mas é um ativo muito recente ainda, não deu tempo de se descorrelacionar, mas enfim. E com S&P nas máximas históricas, todo aquele papo nosso de inflação, de juros, hoje sai ata do FONC, né? Do Comitê Federal de Mercado Aberto nos Estados Unidos. Então, acho que tá um momento ainda arriscado pro Bitcoin. Vale a pena fazer esses parcelamentos, eu gosto da ideia, mas eu não tô, eu não tô comprando. Eu já comprei muito, percentualmente, né? Então, eu tô esperando pra ver se vai cair mais ou se vai voltar a subir, porque agora tá lateralizando desde 19 de maio. Tá muito paradão. Você não tá comprando, Bernardo? Quanto por cento você destinou de cripto pra sua carteira mesmo? Vai, vai, beque o moleque doido. Vai, vai, caralho. Eu tenho... Você já falaria a verdade. Mais de cinco? É. Não, mas de cinquenta. Não, é muito, né? Eu tô com cento e doze por cento. Eu tenho quarenta por cento hoje em cripto. Caraca! Caraca! Não, mas assim, eu tô errado, tá? Eu estou errado, não é pra ninguém me copiar. Eu estou errado, eu sou inconsequente. Não, eu faço vez em dia até correr a risco, mas o Bernardo disse... Você é o melhor avocador financeiro, excelente. Eu não sei se vocês viram... Mas realmente é uma posição arriscada e, assim, é porque eu também trabalho com isso, eu acompanho muito. Não que justifique, mas eu acho que aí cinco por cento, dez por cento já é muito arriscado pras pessoas, de forma geral, né? Sensacional. Seria melhor uma coisa mais ou menos. Você meteu doido, Bernardo. Eu subi o Caís. Não subiu, né? Subi. Obrigado. Assim, você é vida louca mesmo. Você achou que você fosse o mais doido da live, né, Pitty? Não, eu achei sensacional, mano. Agora sim, ó, teve um comentário ali que disse assim, bom, Bitcoin tá menos volátil do que o nosso real, né? Se comparar o que o dólar tem feito desde os 4,90 até os 5,20, sei lá quanto que tá agora, acho que a gente teve uma boa volatilidade no real, hein? Ô, Bê, eu queria aprender um pouco mais. Agora que eu sei que você é skin in the fucking game, até o Toba, agora eu parei pra te ouvir nessa porra. Sensacional. Porque o cara que ganha um milhão por mês, enfia 40 pulsas em criptomoedas... 400 mil todo mês, cara, muita grana pra mim. 400 pau todo mês. Milhão de pesos venezuelanos, né? Ô, Bê, não sei se você viu um vídeo do Taleb falando por que o Bitcoin deveria valer zero. Eu não sei se você ficou sabendo desse vídeo. Eu vi o Caíper dele, eu não vi o vídeo. É, tá tretando com o Urich lá, que é um mano que entende bastante de criptomoedas aqui no Brasil. Aí ele mandou um fucking media. Aí quando chamou de fucking media, ele falou, eu preciso... Baixou o nível. É, casos de família é comigo mesmo. E eu queria saber de que lado, eu acho que você já sei de que lado você tá, basicamente. E se você leu o paper dele, Black Paper, sei lá como é que chama essa porra, e onde você acha que ele tá errado, afinal você tem 40% em criptomoedas. Eu achei animado. Cara, a gente... Eu virei seu fã, vou tatuar um diante aqui. Mas você não era ainda, Kiti? Quê? Não, eu já era, mas não a ponto de meter uma tatu na cara, né? Entendi. Ah, pra quem tem tatu na virilha, no rosto, não seria nada, né? Não, a virilha é da pimenta. A pimentinha não era pra você contar pra ninguém, o tonto. Da China Viz, por causa do tonto. Mas na live da semana passada com o Rocho, a gente falou um pouquinho do paper do Taleb, eu não tinha... Eu tinha visto por cima, né? Não tinha lido ainda, eu li. E aí tem dois pontos principais que o Taleb critica, Kiti. Um ponto é justamente essa questão da correlação e descorrelação. O mercado sempre vendeu o argumento e a visão de que o Bitcoin é um ativo descorrelacionado e sendo descorrelacionado tem o potencial aí de ser uma reserva de valor no futuro. Isso, concordo com ele. E, portanto, não deveria seguir o S&P. E desde o Covid, principalmente, o Bitcoin está seguindo o S&P. Claro que quando o S&P sobe, o Bitcoin sobe muito mais. Quando o S&P cai, o Bitcoin cai muito mais. Tem uma volatilidade muito maior. Ô B, uma pergunta sobre isso. Você acha que é por conta de S&P ou você acha que é por conta de injeção de liquidez e que a galera está com muito dinheiro na mão? Lá nos Estados Unidos. Eu acho que é um pouco o S&P, porque quando a gente pensa em, vamos lá, maior índice, mais antigo de ações do mundo, né? Se o S&P está subindo, se está tendo mais destinação de recursos para renda variável, seus investidores estão mais otimistas com renda variável, crescimento da economia como um todo, o mesmo dinheiro que vai para renda variável do S&P vai para o Bitcoin, né? É o mesmo bolo do dinheiro que ele é fatiado, diversificado e ele vai para esses ativos arriscados. Quando a Zeda e o S&P começam a cair, é o mesmo dinheiro que sai da renda variável e passa aí para títulos públicos, para ouro, para outros ativos menos voláteis. Então, para mim, é correlação com o S&P também. É claro que a injeção de recursos tem aí também uma grande importância, um grande efeito de puxar esse mercado todo para cima. Mas, se fosse só a injeção de recursos, nos momentos de alta os dois subiriam, nos momentos de queda não necessariamente os dois cairiam juntos. E a gente está vendo essas quedas juntamente, né? E as altas conjuntas também. Então, a gente tem visto essa correlação, pelo menos até agora. Eu sempre falei que não era uma reserva de valores fanáticos de Bitcoin. Ah, aqui é a reserva de valor. Acho que desmoronou o castelinho de areia quando teve o caos no ano passado. Em teoria, segundo todo mundo falava, o Bitcoin deveria até se valorizar ou se manter de preço por ser uma reserva de valor descorrelacionada às economias, porque ninguém emite o Bitcoin. E o Bitcoin afundou junto com todos os ativos, tirando o dólar, o flight to quality, o ouro, que são realmente reservas de valor, ativos seguros. Então, a crise desmoronou a teoria de que o Bitcoin é uma reserva de valor. Ele não é uma reserva de valor, ele não é hedge, não pode ser usado como hedge, porque não tem uma descorrelação com alguma coisa que é muito certeira. Ele é simplesmente uma moeda digital e um investimento, porque ele tem capacidade de valorização. Se essa caneca com esse menininho bonito aqui, esse top model sorrindo, tivesse capacidade de valorização, também seria um investimento. Eu acho que ela vale zero. Eu acho que ela vale zero igual o Bitcoin. O poleiro. A caneca? Viu? Mas sobre esse ponto, eu tenho uma pergunta. Então, entendendo que talvez, pelo menos o BH, que ele está assim um pouco relacionado com a S&P, você acha que a visão da galera que está colocando grana em criptomoedas, em criptoativos, está sendo muito mais com a visão de investimento do que, cara, isso aqui é uma moeda, uma criptomoeda, alguma coisa assim, para você entender onde está indo a grana da galera, onde está investido. Total. Eu acho que hoje não é uma moeda em termos de aplicação prática. É um potencial de reserva de valor, não é reserva de valor hoje. Talvez no futuro se torne uma reserva de valor. É um meio de transferência de recursos hoje muito eficiente, muito barato. Então, se você quiser mandar dinheiro de um lugar para o outro, para outros países, é infinitamente mais barato do que você usar o sistema financeiro tradicional. Mas hoje não cumpre papel ainda de moeda. É muito mais um investimento, e está sendo visto muito mais como um investimento, do que como uma moeda, exceto, talvez, se pode falar em El Salvador, que agora reconheceu o Bitcoin como uma moeda oficial ao lado do dólar. Lembrando que El Salvador não tem moeda própria, usou o dólar americano. Mas não tem hoje uma aplicação ainda prática do Bitcoin como moeda. Mas só acho importante colocar em perspectiva, até a questão da reserva de valor, que é outra crítica do Taleb, até o Pitch perguntou, é que o ativo existe há 13 anos. Surgiu em 2008, a primeira transação para comprar alguma coisa foi em 2010, com aqueles 10 mil Bitcoins pelo Pitch Day. Então é muito recente. Eu acho que tem críticas relevantes, mas precisa dar um pouco de tempo ao tempo para a maturação do ativo. É aquela história, o ouro existe há milênios, outros minérios há milênios, dólar existe há décadas, em termos de reserva de valor, em termos de moeda mais importante do mundo, existe há décadas, o talento se posou há décadas. Acho importante dar tempo ao tempo, sabe? O que é o que é o que é o que é o que é?